A equipe do União Atlético-Araguainense em preparação para a estreia do dia 28 contra o capital aqui no estádio Mirandão e os trabalhos continuando com toda a comissão técnica, Roberto Oliveira observando muito o seu grupo e observando principalmente a garotada sub-20 do União. O exemplo é o Abrão, 19 anos, que está aí nessa busca de uma vaga na equipe do União, Abrão. É isso aí, queria agradecer a Deus primeiramente a oportunidade de estar aqui no profissional do União. Estamos aí se dedicando dia após dia. Creio que vamos começar a estrear com o pé direito e vamos sair, se Deus quiser, com a vitória. Abrão, você foi um dos destaques da equipe no campeonato tocantinense sub-20. Essa sua vaga, essa sua entrega que você está tendo nos treinamentos, você está sentindo que o técnico Roberto Oliveira está te vendo, Abrão? Creio que eu estou conseguindo buscar o meu espaço, creio que eu estou conseguindo, né? Trabalhando dia após dia, creio que vai dar tudo certo, né? Manter o foco e é isso aí. Você vem do estado do Maranhão, que cidade, Abrão, do Maranhão? De Roselândia, o interiorzinho, bem pequenininho. Fica perto de que cidade? Caliverde, presidente do Bar do Coro, dali para aquelas bandas. Você jogava lá ou você já tinha saído para outro lugar, para outro centro maior para jogar? Como é que foi a sua infância no futebol, Abrão, até o momento aqui no União? Então, respondendo a sua pergunta, já saí de lá muito novo, com 13 anos, fiz uma peneira do Atlético Paranaense, fui lá, passei, fiz o meu sub-13 lá, conheci o Douglas em Goiânia e desde então estou sempre com ele. E agora, tentando mostrar o seu futebol na equipe profissional nesse campeonato tocantinense? Tentando se destacar, né? Que é uma grande visibilidade, né? Primeiro edição do Tocantinense e é uma vitrine. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E o pessoal lá de sua cidade, lá no Maranhão, vai torcer pelo Abrão, né, Abrão? A sua família também. Estão sempre aí ligados, sempre de olho aí no canal, show de bola, acompanhando sempre. Desde o Sub-20 do ano passado, estão aí por dentro acompanhando tudo. Então tá certo. Então vamos fazer o seguinte, essa entrevista o Abrão vai mandar também para o pessoal lá do Maranhão, da cidade Joselândia, né, Abrão? Isso aí. Qual o recado que você manda, então, para o pessoal lá do interior do Maranhão? Queria mandar um beijo aí para a galera toda, ó. Beijo para vocês todinho, tá? Vou estar aqui representando. Principalmente para a mamãe e para a família, né, Abrão? Minha mãe e meu pai, que estão sempre me apoiando, nunca desistiram, sempre estão aí. É o mesmo sonho, é o deles também, né? E nunca deixaram de me apoiar, eu só tenho a agradecer, porque é pouco os pais que apoiam, né, os filhos. Porque é uma profissão muito difícil, sabe? Mas é isso aí, só tenho a agradecer a Deus. Está gostando de trabalhar com o Roberto Oliveira? Sim, sim. A tática dele é exemplar. O homem é fera mesmo.